Olá, eu sou o Thiago e eu estou de volta com mais um episódio de Turment Souls aqui para o canal. Esse aqui é o quarto episódio e no episódio anterior a gente ficou travado aqui e a gente não consegue abrir uma porta de jeito nenhum. É uma porta que parece ter uma batida específica aqui para abrir, que é essa porta aqui. A gente escutou o coração de uma estátua, ela tem uma referência sobre a estátua, sobre uma criação de John Gibson. Vamos tentar de novo a batida. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? Essa é a questão. Vamos lá. Vamos lá na estátua só para confirmar se a estátua é aquela lá mesmo. E a batida é essa. Eu acho que eu tenho que acertar bem o ritmo da batida, galera. E eu, sei lá, o meu ritmo não está lá aquelas coisas, né? Vamos confirmar se a estátua é essa mesmo. E aí a gente escuta novamente para ver se memoriza bem. Vamos olhar aqui, ó. 3, 4, 5, 6. É. É, a quantidade de batida está certa. Vamos ver se a estátua é essa lá. Esculpida por John Gibson. É a ninfa desatando a sandália. É essa mesmo. Só pode ser. Vamos voltar lá porque é impossível, galera. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o ritmo. Estranho, hein? Estranho, hein, pessoal? Vamos tentar aqui. Ó. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nada. Vamos tentar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vixe, agora foi duas vezes sem querer. 1, 2, 3, 4. Ah, o botão aqui do controle está falhando. Eu vou tentar com o mouse, pessoal. Vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Aê, moleque. Que coisa mais doida, velho. Difícil demais essa batida aqui. Que bom que deu certo, velho. Demorei. Sofri. Eu acho que eu tentei umas 6 vezes. Tem algum monstro aqui. Eu estou com medo. Pegamos aqui um ponto de save. Um negócio para salvar. Vou pegar aqui. Deixa eu equipar o negócio aqui, galera. Aê. O que temos aqui? Ó. Na tarde de ontem, um terrível evento ocorreu na mansão Winberg. Mais conhecida como Hospital Winberg. A equipe relatou o desaparecimento das filhas do Dr. William Winberg, Ana e Emma Winberg. A polícia tentou interrogar Maria Morissette, a mãe das crianças, mas ela foi encontrada em coma induzido. Os médicos dela afirmaram que o coma foi causado pela doença desconhecida que acomete a mulher. Dr. William Winberg está viajando. Enquanto esse relatório está sendo escrito, as equipes continuam a vasculhar as áreas próximas à mansão. Nossas fontes nos informaram que merguladores estão a caminho para ajudar na busca na praia e áreas rochosas. Caramba, hein? Então são as crianças que desapareceram, hein? Essas meninas são as mesmas gêmeas das fotos. Aquelas que despertarem o diabo estão prontas para a sua cirurgia. Parece que as meninas estão sendo preparadas para algum tipo de procedimento cirúrgico. Se eu não encontrá-las logo, algo terrível pode acontecer. A placa diz, Ana e Emma. Sinistrem. Aqui tem um relógio, né? Olha lá a hora do relógio. Tá, aqui ela vai falar de novo. É a mesma coisa, tá? Cara, tá muito tenso isso aqui. Deixa eu vasculhar, pessoal. Em busca de itens, né? Vai que tem um item guardado aqui nesses armários aqui, ó. Ó. Então vamos lá. Máquinas de torturas terríveis. Parece não ser usadas há muito tempo. Que bom, né? Ó. Bom, nós viemos dali e tal. E essa... Esse bicho aí tá fazendo esses barulhos aí. Tá me deixando louco, velho. Subi? Tá sem energia. Beleza. Isso aqui é uma bateria, hein? Legal. A gente precisa de uma bateria. E temos uma porta aqui. Que porta é essa aqui? Ai, medo. Tá, história. Tem uns... Filha da mãe. Ah, ah. Pera aí. Tem um bicho logo na frente e ainda levei uma porrada desnecessária, cara. Que sacanagem isso. Ah, os bichos matou ele. Boa. Oh, muito desnecessária essa porrada que eu levei aí, hein? Deixa eu usar o kit de cura aqui. Porque eu não tô afim de morrer fácil, não. E... Sala de jantar. Vaso quebrado. Ó, ó o padre aí. Só numa boa aqui. Eu chego aqui. O padre tá lá numa boa comendo. Tomando a sua sopa. Olha só. Tem uma geladeira. Não tem nada. Só temos o padre pra conversar aqui. Ah, nos encontramos novamente. Padre? Padre, o que você tá fazendo aqui? Não está vendo, minha filha? Estou tomando sopa. Deus alimenta meu espírito, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Minha nossa, o que é isso? O que é isso que está fazendo na minha sopa? Vive-se dessa coisa, por gentileza. Encontrei informações sobre as gêmeas. Acho que alguém pretende fazer uma cirurgia delas. Entendi. Tem uma sala de cirurgia na sala a oeste. Quem faria uma coisa dessas? Não sei, mas estou aqui pra descobrir. Beleza. Um parafuso de rosca parcial feito de aço. Tá ok. Será que... O padre... Esse padre é muito estranho, né, velho? Rapaz, será que a gente consegue combinar isso com isso aqui? Não tem como combinar. Ok. Bom, a gente não consegue abrir essa porta aqui ainda, né? Tem símbolos acima do buraco da fechadura. Vamos voltar para a sala. Ah, o cara morreu ali. O que temos aqui? Salão principal. Oh, moleque. Nós aparecemos do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Nós entramos naquela porta lá. Mais uma estátua. Que não tem nada. Oh, vamos destravar essa porta aqui. Essencial, hein? Vamos que vamos, galera. Estou curtindo demais esse jogo. Recepção. O que temos aqui? Nossa, munição. Aí sim, mano. Precisa usando muito de munição. Munição em vida, né? Esse é um survival armor no melhor estilo, né? Pouco recurso para você coletar. O fusível do segundo andar da ala oeste queimou de novo e não tenho mais peças de reposição. Essas coisas estão me dando dor de cabeça. Só preciso conseguir passar a eletricidade. Tenho certeza de que posso encontrar algo para fazer o trabalho nesse meio tempo. Ah, galera. Olha só, ó. Examinar. Ó, garrafa de ácido nítrico pode correr um metal com o tempo. Eu estou achando, pessoal, que isso aqui a gente vai colocar numa bateria velha. Quer ver? Quando a gente encontrar a bateria, obviamente, né? Ó. Faltou o fusível. Falta o fusível. Ah, eu não consigo abrir essa porta aí por enquanto, então. Beleza. Tudo bem por enquanto. Por quê? Porque agora a gente já abriu um caminho extra aqui, ó. Que vai ajudar a gente. É... A gente já escolheu aquela área ali. Deixa eu ver o negócio aqui. Nós estamos... Né? No F2 aqui? É, nós estamos aqui, ó. Tem uma sala de save. Mas eu não vou fazer o save agora, não. Vamos embora. Vamos avançar um pouco mais aqui. E... Quando eu falo avançar, nós temos uma área que a gente não foi desse lado aqui, né? Eu fiquei com receio de ir. Porque estava escuro. Foi aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pôr isso aqui. Porque eu acho que essa parte aqui é a parte escura da... Ah, não. Aqui é o estúdio, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Quantos... Negócios... É. Vou fazer o save, então. E... Vamos continuar. O que está acontecendo neste lugar? Está infestado de criaturas assustadoras. Preciso ser forte. Não posso desistir agora. Descobriu que há... Um procedimento cirúrgico a ser realizado em duas gêmeas. Espero conseguir chegar na sala de cirurgia a tempo. Tem algo sombrio por trás desse procedimento. Algo sinistro. Beleza. Salvamos, então. A imagem em raio-x mostrando um coração. Parece familiar. É aquele coração. Ah, sim. Agora entendi. A estátua, né? A estátua tem o coração para você olhar o... Batimento. Bom, pessoal. A gente já sabe, então, que quando está nesses lugares assim, ó. Ah, 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 ah. Não, tem um bicho aqui e tem outro ali. Eu vou ter que dar um olé nesse monstro aqui. Vem. Isso, vem. 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 Sobe. Isso, fica aí. E aí eu vou dar um olé nele aqui e vou vir para cá. Tá, a gente não tem ainda nada aqui. Como é que eu ligo a luz aqui, galera? Não, não vai dar, não. Destravei a porta, salão principal. Opa. Vamos com calma. Boa. Ali a gente viu que está claro. Então eu posso pegar isso aqui e eu quero matar aquele monstro para ficar mais sossegado ali. Não, não. Brincadeira, né, cara? Será que reseta? Vamos ver se reseta. Eu vou usar da artimanha da porta aqui. É da mãe. Dura que agora me ferrou, né? Deixou eu com cuidado só. A gente não pode ficar no escuro. Ó, um tubo com alça acoplada, cheiro de enxofre. Tá. Será que a gente consegue usar isso aqui aqui? Não. Poderia, né? Faria sentido usar isso aqui aqui. Mas vamos acender aqui. Cara, em algum lugar tem... Aqui. Podemos acender as velas, cara. Ah, agora sim, ó. Tem um lado também que a gente não foi, que é esse lado aqui. Não, eu não vou para cá. O que é aqui? Na verdade, vamos aproveitar que esse monstro aqui é aquele monstro que bate se eu passar, né? Vamos ver se eu consigo bater nele assim. Ai, 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 ai. Não dá para passar por aqui ainda, galera. Preciso dar um jeito de acender a luz. Eu liberei um negócio de enxofre. O que mais que tem aqui? Vamos ver se dá para iluminar um pouco mais aqui. Tem o banheiro aqui que eu entrei, mas eu acho que não tem nada nesse banheiro. Tem um monstro ali. Que está aceso já. Monstro morto. Que beleza, hein? Vamos dar uma... Vamos sair aqui dessa área. Eu estou meio aflito nessa área. Vamos dar uma olhada no que nós pegamos aqui, ó. Examinar. Um tubo. Será que a gente consegue... Um recurso, né? É diferente, não é item. É uma parte de escopeta, cara. Agora que eu vi. Será que eu consigo combinar isso aqui? Ai, caraca. Tá, beleza, pessoal. Beleza em partes, né? Falta coisa para fazer ainda. Que eu não sei o que é. Aqui eu tenho, ó. Algo pode ser colocado aqui. Pode ser colocado aqui. Eu preciso do cartão. Bom, para lá não adianta. Para cá não tem mais nada. Cara, que... Eu estou meio perdido ainda aqui. Eu não sei quais são os lados que eu preciso ir. Essa é a real, né? Bom, nós fizemos tudo lá em cima. Vamos dar uma olhada lá em cima. Essa porta aqui está trancada. Eu acho que a gente consegue destrancar ela. Nós não olhamos tudo aqui para cima, então. Excepção. A real é que eu estou com medo, né? De tomar dano aqui e morrer, porque... Não. Para cá não é. Aqui a gente só vem quando tiver agora o... Como é que chama? O fusível. Vou usar o parafuso aqui. Não creio. Fusível para quê? Se eu tenho um parafuso? Corredor aloeste. Vou ver um negócio aqui. Aqui... Vamos equipar isso, porque está meio tenso. Aí. Mata. Mata. Antes dele me atingir. Não, não, não. Caramba, velho. Pensei que eu ia morrer agora. Sério. Esses bichos podiam dropar uns negócios, né, velho? Ó, temos um elevador aqui. Temos o office. Mais um fusível que não existe. Temos de mais um parafuso daquele para abrir essa porta aqui, ó. Sala de operação. Mais uma porta travada, né? Tracinho igual a um. Cara, essas portas travadas estão muito loucas, né? Vamos entrar aqui. Sala 2E. Uh, uma sala save. Vamos... Vasculhar ela. E aí a gente encerra o episódio, galera. Espero que vocês estejam curtindo a gameplay. Nossa. Desculpa aí, galera. Mas eu vou usar. Daí cura pra caramba, mas... Vai ser o que nós temos pra agora, né? O computador está desconectado. Enfim. Olha, essa sala é só pra isso? Opa. Não é só pra isso, não. É... Bom, como eu estava dizendo, eu vou encerrar o episódio por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Parece que alguém escondeu vários corpos aqui debaixo. Jesus. Isso aqui. Mais munição de 12. Beleza. E... E é isso. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a série. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Ajuda muito o canal. Vou deixar de novo aqui no finalzinho do vídeo a playlist dessa série que eu estou fazendo aqui, desse game. Caso você ainda não tenha assistido os primeiros episódios, está meio perdido na história, peço que você assista assim que você vai entender o que está rolando por aqui. E eu vou indo nessa. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.